A gente segue o nosso Jornal da Praia aqui agora para trazer um balanço feito aí pela Secretaria de Segurança Pública. É um balanço desta operação policial que está ocorrendo na Baixada Santista, balanço que foi divulgado esse final de semana, a Operação Escudo. Isso, essa operação resultou até o momento na prisão de 160 pessoas e teve 16 mortes. O balanço parcial dessa ação, que continua em vigor, foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Repetindo então, 160 pessoas foram presas e 16 acabaram morrendo. Das prisões, 134 foram feitas pela PM, 26 pela Polícia Civil. A SSP de São Paulo informou que os números são referentes a nove dias de operação, de 28 de julho a 5 de agosto. Então, até sexta-feira, ainda não tem os números do final de semana. No período foram apreendidos 479, praticamente 480 quilos aqui de entorpecentes. Quase meia tonelada de entorpecente. Não foi presa lá no porto, não, tentando embarcar, como é comum, infelizmente, a gente vê. É droga que estava já em poder dos traficantes para distribuir na cidade do Guarujá. 500 quilos, não é pouco não, hein? Diversos vídeos da operação foram divulgados. Um deles, o pessoal indo no morro e vendo essas várias entorpecentes, cartuchos de pistolas, enfim, tudo escondido na mata, numa tubulação. Eles põem a tubulação lá dentro da mata, escondem e a operação conseguiu capturar. A secretaria ainda afirmou que eles, os agentes, nessa operação, vistoriaram 565 veículos. Teve recolhimento de automóveis para o pátio por irregularidades, né? Foram apreendidas 22 armas entre pistolas e fuzis. Não foi apreendida nenhuma arma de CAC, que é colecionador, né? E nem tampouco de atirador. De bandido mesmo, de quem não pode ter a arma porque a lei não permite. Quanto às mortes, a polícia informa que pelo menos 10 tinham antecedentes por crime como roubo, receptação, tráfico de drogas e homicídio. Agora, tem seis mortos que ainda as circunstâncias estão sendo apuradas. Os casos são investigados aí pela Delegacia de Investigação de Santos e pela PM, né? As imagens dos policiais são anexadas aí para a polícia e os órgãos de investigação saber direitinho as circunstâncias do crime, né? O que aconteceu aí em cada... Perdão, de combate ao crime, né? Não de crime. De combate ao crime. A Câmara Corporal do Soldado é utilizada para esta finalidade, né? Bom, que seja para isso e não para amedrontar o policial que tem que estar trabalhando.